Os Mani do Paredão Eu quero ver você dançar com o novo som que tá tocando Se liga aí, os Mani que tá chegando Escute aí, moçada, o novo som que já chegou Pra tocar nos paredões e o trem Eu quero ver você dançar com o novo som que tá tocando Se liga aí, os Mani que tá chegando Escute o som aí, escute o som aí Se liga aí, meus chapéus, Mani que manda aqui Escute o som aí, que bota pra pegar os Mani do Paredão Acho que se liga, tá ficando Escute o som aí, escute o som aí Se liga aí, meus chapéus, Mani que manda aqui Escute o som aí, que bota pra pegar os Mani do Paredão Tá chegando pra pegar Essa pra tocar nos paredões, menino Vai, ao vivo Escute aí, moçada, o novo som que já chegou Pra tocar nos paredões e o trem Eu quero ver você dançar com o novo som que tá tocando Se liga aí, os Mani que tá chegando Escute o som aí, moçada, o novo som que já chegou Pra tocar nos paredões e o trem Eu quero ver você dançar com o novo som que tá tocando Se liga aí, os Mani que tá chegando Isso aí, pessoal, é show, daqui a pouco eu ponho a música inteirinha Os Mani do Paredão Os próprios garotos aí que pediram pra mim aí Pessoal do Mani, dos Paredões A pegada quente do forró Isso aí, na pegada quente do forró Eles são de Brasília mesmo Pediu aqui no canal, se inscreveu no canal Isso aí, se der mil visualizações Vamos fazer uma carreta numa live, tá bom? Tem 30 dias pra fazer mil visualizações Bora compartilhar Um abraço, Virginia Lula, Adê Estúdio Roberto Teclas, Adê e Fábio Mesquita Todo mundo do canal Todo mundo que participa aqui no canal Valeu Tamo junto Solta o som, cardão Com o som de Brasília E um par com as lindas E escute só aí E escute só aí Se liga em meus chapéus Maniquei, manda aqui Biscuitos, só com ele Borda pra terra Os papéis do forró Tá chegando pra ficar E aí 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 Escuta o som aí Escute o som aí Cê liga em meus chapéus Maniquei, manda aqui E aí 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 Se liga aí, meu chapéu, os manique manda aqui Eles gostam, só o Henrique bota pra tebrar Os pés do faredão, tá chegando pra ficar Alô meu parceiro Henrique, que swing gostoso é esse? Te juro papai, pensa na lapada de porra Aqui é diferenciado, hein? Bora balançar! Os manique do paredeão, na pegada quente do forró Alô Claudinho, do forró o moleque do baile Tamo junto parceiro Doideira, doideira Se tem um pré-boy que sabe pra te zoeira Doideira, doideira Virozona, se gosta de porró Então toma Doideira, doideira Aqui só tem um pré-boy que sabe fazer zoeira Doideira, virozona Se gosta de porró Então toma Doideira, doideira Se tem um pré-boy que sabe fazer zoeira Doideira, virozona Se gosta de porró Então toma Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Final de semana, vou dar curtição Churrasco, cerveja e esse tubão Vou ligar com os bonitas sem se vestir Vou chamar as gatinhas sem se vestir Tá vindo a Raquel, que é amiga da Luana Tá vindo a Rorete, que é prima da Fernanda Final de semana, vai ser louco demais Os manis do paredão, vai mostrar como é que faz Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Cê cura aí, hein Meu parceiro Henrique É nóis, meu parceiro É desse jeito, meu parceiro Doideira, doideira Esse tempo é playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Esse tempo é boy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Final de semana, pura curtição Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, doideira Doideira, doideira Aqui só tem playboy que sabe fazer zoeira Doideira, virou zona Se gosta de forró, então toma Doideira, virou zona Alô, Divina Esse no fim de semana, hein, dois, hein Ha, ha, ha Vai Os manis do pareidão Na pegada quente forró Ele é maluco Da toda noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só Ele é maluco Piratão Não quer saber de nada, não Ele é maluco Se requebra lá no meio do povão Ele é maluco Da toda noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só Ele é maluco Piratão Não quer saber de nada, não Ele é maluco Se requebra lá no meio No meio do povão Ele vai chegando No meio do povão Rapaziada Ele toma um gole de cachaça Com pouco Tempê ele tá chapadão Ele tira a camisa Ele chama atenção Ele passa vergonha No meio do povão No meio do povão No meio do povão No meio do povão Ele vai dançar No meio do salão Ele é maluco Da toda noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançar E ele tá dançando só E ele tá dançando só Se requebra Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só E ele tá dançando só Ele é maluco Piratão Não quer saber de nada, não Desce Se requebra Se requebra Lá no meio do povão Ele é maluco Da toda noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só Ele é maluco Piratão Não quer saber de nada, não Desce Se requebra Lá no meio do povão Ele vai chegando Tá rapaziada Ele toma um gole de cachaça Com pouco tempo Ele tá chapadão Ele tira a camisa E chama a atenção Ele passa vergonha Nos seus amigos Começa a dançar No meio do salão Ele dança Rebolando No meio do povão Não quer saber de nada, não Ele é maluco Da toda noite toda no forró Tanta gente pra dançar E ele tá dançando só Ele é maluco Piratão Não quer saber de nada, não Desce Se requebra Lá no meio do povão Nunca coloque mentes nos seus sonhos Coloque fé, viu? É desse jeito, hein? Nunca desistas Acredite Não desista Insiste, hein? Os maninho do paredão Na pegada quente no forró Alô, parceiro Henrique Bota esse negócio pra mim, hein? Os maninho do paredão Alô, parceiro Henrique Alô, parceiro Henrique Quem gosta de pular pra dentro, quem não curte, sai do boy Tem paz, a dificuldade, falta a cara, vamos só A galera é top, só tem mano da hora Entra nessa vibe que as minhas panicolas Onde os moleques chegam, já botam no tatuá Barulho no sol, o pai vai agampar Pra que pecar meu brogue, é melhor ficar na tua Nós vamos brigar de tampa Nossa resposta tá na rua É nosso tatuando, nosso tatuando É o pau que tá comendo É o nosso tatuando, nosso tatuando Hashtag Losponi, ropa de veneno E o nosso tatuando, nosso tatuando Hashtag Losponi, é o pau que tá comendo É o nosso tatuando, nosso tatuando Hashtag Losponi, ropa de veneno Losponi do paredão, menina Tão chegando aí, ó Já dizia onde tá doido, culto pelo dói Morra de inveja, mana, que é os maniquei Gostar pular pra dentro, quem não curte, sai do boi Campada de bicuda, pra tacar a mão no sol Já dizia onde tá doido, culto pelo dói Morra de inveja, mana, que é os maniquei Gostar pular pra dentro, quem não curte, sai do nois Campada de bicuda, pra tacar a mão no sol E a galera é top, só tem manão da hora Venta nessa vape que a mina põe cola Onde os moleques chegam já botando pra torar E o barulho é nosso, opa, pode abafar Pra respeitar meu brother, é melhor ficar na rua Nós não brigar de tapa, nós para expostar na rua E o nosso tatuando, nosso tatuando Hashtag Losponi, é o cu que tá comendo Que o nosso tatuando, nosso tatuando Hashtag Losponi, ropa de veneno O nosso tatuando, nosso tatuando Hashtag Losponi, é o cu que tá comendo Que o nosso tatuando, nosso tatuando Hashtag Losponi, ropa de veneno Isso aí pessoal, muito bom Os maninhos do paredão, hein Na pegada quente do forró Muito bom mesmo, hein Parabéns aí a turma aí de Brasília E é o seguinte Se der mil visualizações em 30 dias Nós vamos fazer aquela carreta top show Numa live E também vai ter o resumão com mais uma música Com as fotos que a gente tira aí Durante a viagem Abraço aí pra todos aí Abraço aí os garotos aí Os maninhos do paredão Valeu, fui!